Hoje, vamos estudar sobre as características da função exponencial x-su-kan-su, que é uma função que possui uma variável como expoente. A função exponencial y igual a a elevada à potência de x possui três propriedades. A primeira propriedade é o domínio teigi-iki, é o conjunto dos números reais de su, e o intervalo teigi-iki é o conjunto dos números reais positivos, x-su-kan-su. A segunda propriedade é, se a for maior que 1, então a função exponencial será crescente, zou-ka-kan-su. Quando r é menor que s, então a elevada à potência de r é menor que a elevada à potência de s. Aqui, função exponencial crescente é uma função em que, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Vamos observar o exemplo. Para a função exponencial y igual a a elevada à potência de x, admitimos que r igual a 3 e s igual a 5. Quando a for maior que 1, por r ser menor que s, a elevado ao cubo será menor que a elevada à quinta potência. A terceira propriedade é, se a for maior que zero e menor que 1, então a função exponencial será decrescente, genshou-kan-su. Quando r é menor que s, então a elevada à potência de r será maior que a elevada à potência de s. Aqui, função exponencial decrescente é uma função em que, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Vamos observar o exemplo. Para a função exponencial y igual a a elevada à potência de x, admitimos que r igual a 3 e s igual a 5. Quando a é maior que zero e menor que 1, a elevada ao cubo será maior que a elevada à quinta potência. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e verifique se está certo. Vamos verificar a resposta. A base 0.5 é maior que zero e menor que 1. Ao compararmos a grandeza dos números 1 meio, 3 quarto e 2 terço, verificamos que 1 meio é menor que 2 terço, que é menor que 3 quarto. Se representarmos por uma inequação, teremos 0.5 elevado a 3 quarto, menor que 0.5 elevado a 2 terço, menor que 0.5 elevado a 1 meio. Por último, vamos recapitular esta aula. A função exponencial y igual a a elevada à potência de x possui três propriedades. A primeira propriedade é O domínio teigiki é o conjunto dos números reais de su e o intervalo tiki é o conjunto dos números reais positivos. A segunda propriedade é Se a é maior que 1, então a função exponencial será crescente, zoukakansu. Quando r é menor que s, então a elevada à potência de r é menor que a elevada à potência de s. Aqui, função exponencial crescente é uma função em que, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Vamos observar o exemplo. Para a função exponencial y igual a a elevada à potência de x, admitimos que r igual a 3 e s igual a 5. Quando a é maior que 1, por r ser menor que s, a elevada ao cubo será menor que a elevada à quinta potência. A terceira propriedade é Se a for maior que zero e menor que 1, então a função exponencial será decrescente, zoukansu. Quando r é menor que s, então a elevada à potência de r é maior que a elevada à potência de s. Aqui, função exponencial decrescente é uma função em que, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Vamos observar o exemplo. Para a função exponencial y igual a a elevada à potência de x, admitimos que r igual a 3 e s igual a 5. Quando a é maior que zero e menor que 1, a elevada ao cubo será maior que a elevada à quinta potência. Terminamos aqui o estudo de hoje. Abertura 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 O que é isso?